A Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia vai ter que cumprir uma série de determinações da Justiça até que seja julgada uma ação do Ministério Público que investiga irregularidades na SMT. Já de imediato, nada de gastar o dinheiro arrecadado com multas na cidade. Uma liminar determinou que o município de Goiânia não mais aplique, gaste ou utilize qualquer dos valores arrecadados em multas no trânsito em destinações diferentes que não as estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Goiás em fevereiro de 2017, questionando o uso ilegal das verbas arrecadadas com as multas, tendo em vista que em 2016 nenhum projeto da Secretaria Municipal de Finanças havia sido destinado a questões como sinalização, policiamento, fiscalização e educação no trânsito. Nós não temos a devida comprovação desses valores onde foram aplicados. A ação ainda apura que os recursos das multas haviam sido direcionadas para uma conta única da Prefeitura na Secretaria de Finanças e não na SMT. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito, em 2015, haviam sido arrecadados 32 milhões de reais, dos quais 30 milhões teriam sido investidos no trânsito. Mas a Secretaria de Finanças não havia apresentado comprovação desse investimento, bem como de um saldo remanescente acima de um milhão e meio de reais. O Ministério Público pediu, inclusive, o ressarcimento ao erário por dano moral coletivo. Isso significa o quê? Que não foi um cidadão que foi atingido, foi toda a cidade. Ou seja, houve um dano moral, vidas foram perdidas, famílias foram atingidas. A decisão do eliminar ainda exige o retorno dos agentes de trânsito da SMT, que haviam sido cedidos a outros órgãos para que voltem às suas funções iniciais. De acordo com o Ministério Público, dos 317 agentes, 108 deles haviam sido desviados das suas atribuições iniciais. A ação, a partir de agora, passa a ser conduzida pelo promotor Juliano de Barros Araújo. Não havendo a comprovação dos gastos efetivados na área exclusiva do trânsito, é que se exija do Poder Público que faça a compensação e que reponha esse dinheiro para que haja investimentos à altura da necessidade do trânsito da capital. Então...